O novo piso salarial para os professores da educação básica da rede pública de ensino agora é oficial. O decreto com a nova remuneração foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em evento no Palácio do Planalto. A educação básica compreende o ensino de crianças desde os primeiros anos de vida na creche até os adolescentes do último ano do ensino médio. Com a assinatura da portaria, o novo piso salarial dos professores do ensino básico sobe para R$ 3.845,63, um aumento de mais de 33%. É uma maneira que nós temos um meio de valorizar 1 milhão e 700 mil professores do ensino básico no Brasil, que de forma direta estarão envolvidos com 38 milhões de alunos. Além da assinatura desta portaria, o governo federal lançou dois editais. São 168 mil vagas para graduação e pós-graduação, para aperfeiçoar a formação dos professores. O primeiro edital é do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. São 12 mil vagas para professores que já dão aula em alguma disciplina, mas ainda não têm a graduação no curso que atuam. O edital vai selecionar as propostas das instituições de ensino superior para oferta das vagas. O Nordeste vai contar com o maior número, 4.600 vagas. Os professores com um bacharelado de educação pública, eles podem usar o ProUni para fazer o segundo bacharelado. Então nós estamos investindo, repito, na educação básica. Outro edital é da Universidade Aberta do Brasil, com 156 mil vagas, 136 mil para profissionais da educação. 20 mil vagas serão destinadas a agentes públicos municipais, estaduais e federais para projetos de desenvolvimento da economia regional. Estamos falando de 137 instituições de ensino superior, 967 polos de ensino em 850 cidades.